Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu tô aqui no espaço Terezinha Borges da Natura. Vou fazer uma comprinha, tá com muito desconto no site da Natura. E enfim, ó, já vim aqui direto em promoções, cliquei em promoções, que aí mostra tudo que tá já direto com promoção, com desconto. Desci aqui, ó, gente, essa aqui é a Terezinha Borges, ó. Ó, você clica aqui. Aqui a carinha dela, ó, fofinha, amo essa pessoa. Esse aqui é o espaço dela, tá, gente? É como se você estivesse comprando na revista dela. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de comprar mais na revista do que no site, porque eu gosto de ajudar a consultora, né? Então tem como a gente comprar no espaço dela online, que é como se estivesse comprando na revista dela. Então, eu deixo o link aqui no box de informações e o site também passando aqui na tela pra vocês. Quem embala, quem separa o produto, é tudo a Natura, tá? Mas é um espaço dela, da Terezinha Borges, que é a Natura, deu a ela esse espaço. E aí tem cupom de desconto, o cupom desse mês é JULIO. É só escrever JULIO lá no carrinho que vai aparecer algum desconto. Então vamos lá, vamos ver o que mais tá com promoção. Ah, olha essa bola, que legal. Tá por R$14,90, vou comprar pros meus cachorros. Ó, bola infantil Nature. Eu já... Ai, indisponível pro Rio de Janeiro. Poxa, Natura. Fiquei com água na boca à toa. Ó, esse aqui eu já coloquei pra cá, que é o Natura Homem Emocione. Ele é um lançamento, eu quero muito testar. Ele tá de R$19,90 por R$119,00. Eu achei que o preço tá bom, então eu vou comprar, tá? Enfim, esse aqui tá indisponível pro Rio de Janeiro. Fazer o quê? Vou ficar sem a bola. Na verdade, os cachorros vão ficar sem a bola. Vamos continuar vendo aqui. Nem vou me empolgar muito, né? Porque já vi que tem coisa que fica indisponível pro Rio de Janeiro e... Não tem o que fazer. Mas olha só, tem muita coisa com 50% de desconto. Esse aqui, ó, o Moura Rigor, o creme, ele tá com 60%. Nossa, eu amo Moura Rigor. Mas creme, eu não sou muito chegada, não. Ah, delineador, óleo serve, eu tava querendo muito, óleo serve. E a Juliana Coelho, minha inscrita, né? Ela fica me perturbando falando de óleo serve toda hora, tá? Acabando me deixando com vontade de comprar. Frescou de maracujá. Uma inscrita esses dias falou que achou maravilhoso, que é um dos melhores cheiros que ela já sentiu. E, ó, de R$79,90 tá por R$39,90. Tá bem barato. E aqui vocês ainda colocam o cupom desconto Júlio. E provavelmente vão ganhar mais desconto, né? Terezinha criou o cupom. Às vezes a Natura não aceita, dependendo da região, dependendo do produto que você escolheu. Geralmente quando é kit de presente, assim, eles não liberam mais desconto, mesmo colocando o cupom. Mas tentem, né? Eu sempre tento. Vai que o cupom dá algum desconto. Mas, ó, vocês estão vendo que tem kit, ó, de R$159,00, com três itens. Praticamente o preço do perfume, levando mais outras duas coisas, ó. De R$283,90 por R$159,00. Aqui, os três desodorantes eu gosto muito. Tá R$96,60. De R$96,60 por R$54,90. Esse aqui também, esse Ecos Copaíba. Gente, eu nunca, nunca senti. Será que é bom? De R$139,00 por R$79,00. Aí desceu. Ó, o Natureta na promoção. Desce mais aqui, ó. O kit de hidratante também na promoção. Tá tudo com uma promoção muito boa. 42%. Ó, kit de... Isso aqui é coisa de cabelo, né? R$34,50. Vem o... É, ó, condicionador. Tá vendo? E acho que ainda vem com refil, porque aqui te vem duas coisas. Olha os hidratantes, gente. Que geralmente custam R$29,90, né? É R$30,00. Tá praticamente pela metade do preço. Tá R$17,90. Tá bem boa a promoção também. Olha o hidratante. É de... Maracujá também, que a inscrita falou que é um dos cheiros que ela mais gosta. Ó, de R$60,90 por R$36,50. O perfume que eu comprei. Que ainda bem que tá disponível, né? Pro Rio de Janeiro. Ó, muita coisa com desconto, com promoção boa, gente. Olha o lápis. R$9,00. Ó, a bolsa. Maquiagem, pó compacto. Tá vendo? Tá na promoção real mesmo. Não é... Não é mentira. Olha isso aqui. Os dois juntos por R$139,80. Isso é muito desconto. Na minha opinião, tá com preço muito bom. Nossa, tinha uma época que eu usava muito isso aqui. Soul. Da Natura. Shampoo. Usava demais. Olha o Luna. O preço do Luna é R$129,00. Real mesmo. Raramente tá na promoção. Tá por R$89,90. Essa é a promoção top pra quem gosta do Luna. Ó, os kitzinhos de desodorante. Ai, o óleo seve. Isso aqui é esse de amêndoa. Ela mandou comprar alguma coisa de cacau, eu acho. Tenho que ver aqui. Os que tem, ó, biografia também. Eu sempre falei pra vocês que biografia raramente tá na promoção, ó. Agora tá de R$124,90 por R$89,90. R$102,00, ó. Desceu. Ó, o kit Luna tá por R$129,80. Praticamente o preço do perfume. Praticamente não. É o preço do perfume. O hidratante tá saindo de graça. Nesse kit aí. Ó, gente. Não vai dar pra ficar passando muito lentamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, ó, o Revelar também de R$129,00. Tá por R$94,90. Ó, vários kits de refil pras crianças. Ó, muitos desodorantes. Nossa, muitos mesmo. Ó, Natura Homem Dom de R$109,00. De R$109,00? Não, de R$145,00 por R$109,00. Esse aqui eu vou comprar. Uma amiga minha tá grávida e o nome do filho dela vai ser Dom. Então eu vou mandar de presente pra ela. Aí descendo aqui. O cachorro do vizinho não para de chorar. Então não tem como evitar. Vai ficar lá esse barulho no fundo. Olha, gente. O Ilia Lassos também tá de R$129,00 por R$99,00. Também tá um preço bem bom. Lembra muito a Harmonicode. É um dos melhores Ilias. muito, muito, muito gostoso. As coisinhas de bebê. Tô procurando aqui se eu olho... Ih, tem muita coisa na promoção, ó. 168. Que a gente tá, né? A gente já viu 168 itens, mas são 406 itens na promoção. Vai demorar muito, gente. Não vai dar pra mostrar tudo, não. Mas aí não tem problema. Vocês vão vendo. É só entrar lá no site da Natura que vocês vão conseguir ver direitinho. Eu não sei porque voltou. ou cliquei em alguma coisa errada que voltou aqui ao invés de continuar. Olha, gente. O kitzinho de bebê também tá barato. Ó, de R$141,00 por R$99,90. Raramente também entra na promoção esses kits mamãe e bebê. No caso, esse aqui é papai e bebê. Pronto. Chegamos no Natural Mendon. Vamos ver se agora vai carregar direito, se não vai voltar pro início. Carregou. Vamos lá. Ó, o Química de Humor também, se vocês quiserem comprar separado, não quiser comprar junto com o masculino, ó, tá com 24% de desconto. O Ilia, que eu já tinha mostrado. Shampoo anti-caspa, R$22,30. Tem a linha de maquiagem também, tá todinha com desconto. Muito desconto no site, gente. Refio de sabonete para as mãos. Nossa, muito produto com desconto. Natura arrasou dessa vez. E uns descontos bem bons. Ó, demorou até chegar em 18%. A maioria com 50%, 40%. Ó, quantidade de desodorante. Sabonete de mamãe e bebê também tá baratinho. Ó, crítica a drama. Crítica a drama aqui tá com uma edição limitada. Eu não sabia que era edição limitada. Quem gosta do Angel provavelmente vai gostar dele, porque parece demais. Ó, esse kitzinho aqui tá na promoção. Eu sou louca pra comprar esses sabonetinhos. Mas eles nem sempre tão com uma promoção boa. Tá com 15% só. Vou esperar pra ver se vem uma promoção melhor. Aqui eu já acho que as promoções estão bem mais fraquinhas. Mas ainda assim tá com promoção, né, gente? Tá com desconto. Não podemos dizer que tá no preço real. Tá com desconto. Eu acho que eu vou levar só aqueles dois mesmo por enquanto. Porque apesar de estarem com desconto, são perfumes caros, né? Que mesmo com desconto continua um valor altinho. Então, acho que eu vou comprar só aqueles mesmo por enquanto. mas olha só. As coisas de criança estão com bastante promoção. Esse sabonete aqui, esses sabonetes, eles são muito maravilhosos. Esse aqui também. Eu tenho estoque deles aqui em casa. Vale muito a pena. Aqui os sabonetinhos que eu queria de R$26,90 por R$24, a promoção tá tá fraquinha. Eu vou esperar ficar com mais promoção, com mais desconto. Mas enfim, gente, pra quem queria ver um pouquinho aí do que tá com desconto na Natura, talvez tem coisa que não me interesse tanto, mas que interessa a vocês, né? É porque eu já tenho, não é porque eu não quero comprar o Luna, eu já tenho o Luna, eu já tenho o Humor que tá na promoção, eu já tenho o Ecos Maracujá, então eu já tenho muita coisa, entendeu? Então como eu já tenho tudo isso, eu não vou comprar, vou comprar só aqueles dois mesmo, mas tá com bastante coisa aqui de promoção, tá? Aí vamos ver aqui se eu consigo aplicar o cupom. Vamos ver, finalizar compra. Ó, gente, aqui aparece, ó, cupom de desconto. Vamos ver se vai entrar. Tudo maiúsculo. julho. É sempre o mês, né? No próximo deve ser agosto ou ago. Aplicar. Vamos ver se vai o cupom. Cupom aplicado. Viu? Ó, muita gente fala que não consegue usar o cupom. Como assim? Eu consegui, tranquilamente, só vou remover o cupom. Viu? 129, foi pra 118. É um bom desconto. Ih, eu colocando meu nome. Julho, cupom Julho, tá, gente? Ó. Top. Entrou o cupom, bonitinho, mas lembrando que pra entrar esse cupom tem que ser no Espaço Terezinha Borges e eles estão dando frete grátis nas compras acima de R$99,00. Então, eu vou ganhar frete grátis também, com certeza. E essa aqui é a minha consultora Terezinha Borges, tá? Qualquer dúvida vocês podem falar com ela e é só entrar nesse link que tá passando na tela ou que eu deixei aqui no box de informações que vocês entram diretamente no espaço dela e conseguem comprar utilizando esse cupom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal. Eu ainda vou dar mais uma olhadinha aqui no site que ainda não tenho certeza se eu quero levar só isso, não. Eu gosto quando chega caixinha recheada, não gosto só com duas coisinhas, não. Mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Foi mais pra mostrar um pouquinho a vocês as promoções do site. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.